Algumas formações em psicanálise dão muita ênfase ao estudo teórico, levando o psicanalista em formação a pensar que, para atingir sucesso na clínica, ele deve saber de cor todos os aspectos da teoria. Como a teoria é teoria, como cada autor exige um novo comentador, um novo livro, um novo curso, e assim um infinito, ele acaba por se reconhecer diante de um impossível, e muitas vezes sua clínica se torna uma conversa de nenhum lugar para lugar nenhum. Os pacientes pagam pouco ou não pagam, raramente fazem alguma recomendação. Quando há sucesso, o profissional não entende por que nem como reproduzir, e ao procurar profissionais mais experientes, acaba se deparando com algumas barreiras aparentemente intransponíveis. Ninguém fala de dinheiro, todos parecem ser herdeiros aristocratas que praticam psicanálise para vencer o tédio da riqueza. Nos grupos de supervisão, ninguém comete erros ou fala das próprias dificuldades. O cliente vai embora por resistência ou por falta de maturidade para a psicanálise, nunca por incompetência do profissional. Parece um pecado contra a santa teoria psicanalítica perguntar se e quando a pessoa vai se sentir melhor com o tratamento. Os psicanalistas não sabem responder, a não ser de forma evasiva, por que uma pessoa deveria consultar um psicanalista e não um psicólogo, que conversa igual e pode fornecer reembolso pelo plano de saúde. Ou um psiquiatra, que pode receitar medicamentos com efeitos rápidos e comprovados. E principalmente, o psicanalista não é ensinado a enxergar na história cotidiana de cada paciente o complexo de édipo, de castração, a inveja, as bases, enfim, da teoria psicanalítica. Esse percurso é para você que não tem vergonha de querer ter sucesso na prática clínica da psicanálise. Eu escrevi esse texto como apresentação para a nossa página de convite para vocês. Então, se você está aqui, você leu esse texto em algum momento e eu quis começar esse vídeo relendo o texto. Primeiro, porque eu fico muito feliz quando eu acerto na comunicação, e esse texto está muito claro, porque eu escrevi pensando nas dificuldades que os psicanalistas enfrentam na prática clínica. Eu sou Débora Damasceno, eu sou coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo, eu sou formada, eu sou graduada em filosofia pela Universidade de São Paulo, sou especialista em teoria psicanalítica pela Sorbonne. E eu costumo dizer que essa minha formação me deu bastante aptidão para entender o que é inútil nos estudos. Então, estudando filosofia, eu descobri o que é inútil estudar. Estudando psicanálise na Sorbonne, eu descobri o que é inútil estudar. Porque quando eu voltei para o consultório, as pessoas me apresentaram problemas, dificuldades, questões cotidianas que aparentemente não cabiam na teoria. Com o passar dos anos, com muita prática clínica, com não sei dizer exato o número de pessoas que eu já supervisionei, mas faço isso há mais de dez anos, eu acabei entendendo os pontos fundamentais que nos levam a ter dificuldade nos atendimentos. Eu sempre penso que são dificuldades para os iniciantes, mas a minha vida com as redes sociais me mostrou que às vezes essas dificuldades, elas se estendem por longos anos, como não deveria acontecer. Então, eu planejei esse curso de prática clínica para conseguir dar estrutura de pensamento para quem está buscando, primeiro, fazer um atendimento excelente, realmente conseguir ser um psicanalista que pratica a psicanálise, para quem não tem medo de ver a psicanálise como uma profissão. Olha, é algo que eu professo, é a minha ocupação principal ou secundária, e eu gostaria muito de ter sucesso nisso. E eu gostaria muito de ter sucesso nisso.